Se, meu amor, tava esperando o fim Está chovendo lá fora, desde o início Tava esperando assim, eu sei que a luz nunca veio Sempre a janela fechada Está chovendo lá fora, desde o início Esperando assim Sei, você não é o passaroso Eu tava branca de neve Que nunca levantou a tampa Tava esperando o fim Tava esperando o fim O fim desses dias lá do tempo Tava esperando o fim O fim Sei, você não é o passaroso Eu tava branca de neve Que nunca levantou a tampa Tava esperando o fim Eu tava esperando o fim O fim desses dias lá do tempo Tava esperando o fim O fim Tava esperando o fim Tava esperando o fim Tava esperando o fim Tava esperando o fim